Um grande porte, acendeu a chama de raça e bondade Sua morte se juntou, levantando a nossa gíria, cultura e liberdade Lá, 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 a passarela, veja lá Lá, 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 a nossa escola, que grande acerta É pra valer, lá vem a bateria Baculele, roda de capoeira Eu vou cantar, bate na palma Adianta, saraba, salve, xangô e emazá Roda, gira, gira, rodar, mexe, maçapá Segura essa a escola Que eu venho de escola, vem, vem Segura a bateria, tá bonito, tá bonito, assim Quero ver a pergunta e a resposta Agora, dois, um, dois, três, vai É pra valer, lá vem a bateria Baculele, roda de capoeira Eu vou cantar, bate na palma Vamos lá O lado forte erruou Acendendo a chama, nossa igualdade O chupacote se juntou Vai na nossa gica, toda a igualdade Lá, lá lá iá, lá lá iá Dava sareta, descida Lá, lá lá iá, lá lá iá A nossa escola, vem a oficina É pra valer, lá vem a bateria Baculele, roda de capoeira Eu vou cantar, patina, palma, tira pra sarapa Só deixa a goi e matar, rodar, girar, girar Roda, mexe pra sarapa É outra, 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 outra Vem na galinha a mão de um, traz a linha pro mundo Pra fazer a noção Hoje é um dia de sol, alegria de coiom É curtir o verão Vem na galinha a mão de um, traz a linha pro mundo Pra fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom É curtir o verão Vem na galinha a mão de um, traz a linha pro mundo Vem na decoração Hoje é um dia de sol, alegria de coiom É curtir o verão Vem na galinha a mão de um, traz a linha pro mundo Vem na galinha a mão de um, traz a linha pro mundo Música 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 Música